Agora, a Sônia voltou de Orlando no mesmo voo da família, né? Eu volto aí e você conta pra gente. Tá, meu querido. Bom, você voltando no voo com a família toda, no momento desse, quando você soube que você ia voltar no mesmo voo de Orlando, São Paulo, com a família do Gugu, primeira sensação que te deu? Ah, um frio na barriga. Tipo, ai meu Deus. Ai meu Deus, e agora? Porque assim, é trabalho, mas existe o ser humano e existe a repórter. E na verdade não são duas pessoas, é uma só. Não separa, né? Não separa, não tem como separar. A gente procurou manter a ética, o respeito, o contato com a família. Aliás, quero agradecer muito de novo a Esther por todo o suporte que ela deu para os jornalistas. Nada foi sonegado, nenhuma informação. E Esther Rocha, só lembrando que ela era amiga de infância. De infância. E foi fiel amiga até o final. Até o final. E o Rony Von ontem estava com a gente e falou bem. E sócia dele no site foi o Chico. Exatamente. Então, quer dizer, eles tinham uma relação de amizade, de família e também profissional. E ela falava, bonitinha, vou falar com você rápido. É assim, tá doendo, mas eu vou te passar. E passava no grupo de jornalistas, tudo certinho. A Aparecida, um beijo para ela. Trabalhou com a gente aqui na Band. A Aparecida é uma grandíssima. Nossa, não tem nem o que dizer. Ela tinha tido bem. E tive a oportunidade de conhecer o João, que é uma gracinha. Que menino que virou adulto de uma hora para outra e teve que abraçar o que ele abraçou. Agora, voltar na... Como é que foi a operação do avião da Companhia Azul, que, aliás, inclusive, foi muito bem nisso. Por conta do assédio, estava todo mundo lá. É um voo de gente voltando da Disney. Um voo comercial. Cheio de criança, Mickey, brasileiro, um voo brasileiro, que desce em Viracopos. Estava tudo na véspera do Thanksgiving Day, do Dia de Ação de Graças, aeroporto bombando. E como que eles fizeram? Então, primeiro embarcou todos os passageiros, para depois embarcar a família do Gugu. Mas eles não ficaram ali? Não. Eles entraram por... No forção de embarque. Não, foi pela saída lateral, foi por uma saída que eles abriram, especialmente por conta do que foi. Não tem como. E esse tipo de exceção tem que ser feito, porque é uma pessoa pública extremamente conhecida. E você sabe que eu estava vendo um comunicado até da Azul, dizendo que são vários os translados que eles fazem desse jeito ao dia. Vários. E que eles, com todos, têm o mesmo critério, a mesma exigência, o mesmo cuidado, né? Isso que as companhias aéreas... Porque você está lidando com uma pessoa, você não está lidando com uma bagagem. E tem uma família lá a bordo, e no caso do Gugu, todos absolutamente comovidos. E criança voltando feliz de férias. Era uma situação, assim, muito complicada. Mas, assim, a família sabia que nós estávamos lá no voo. Teve uma equipe da Record também. Mas eles ficaram juntos? Não. Eles ficaram na parte da frente, ficaram na executiva. Foi a primeira vez que o avião decolou. Eles têm todos os procedimentos com a cortininha fechada, para, de repente, não ter foto, não expor a família. É tanto com as imagens que o Dario Costenaro, que foi o meu parceiro cinegrafista, um grande profissional, ele fez no aeroporto. A família sabia que nós fizemos. Foi tudo feito dentro da maior ética e lisura que nós pudemos fazer. E depois, nós não incomodamos mais. Vocês faziam como era permitido fazer, né? Lógico. Não teve aquela coisa, ah, paparazzi. Não, não dá certo. Ninguém vai ganhar nada com isso. Mas acho que esse é o grande diferencial do jornalismo na Band. Não é porque eu estou aqui, não. Isso eu também é. Porque faz com os outros o que faria com a sua família. Exatamente. Quer dizer, com a minha família, eu queria essa tensão. Então, a família dos outros é da mesma forma que eu vou agir, né? A Cátia, quando o Voblota faleceu, em 99, foi o velório na Assembleia Legislativa, essa coisa, eu já estava trabalhando aqui. Foram todos os colegas das outras emissoras, o respeito que eu tive. E entendendo, porque eu trabalho no meio, sabe? É uma coisa que a gente tem que aplaudir mesmo o jornalismo da Band. É diferente. É diferente. Agora você falou do João. João, só há 18 anos. O terceiro ainda falou. Ah, é um mês atrás, ele chegava na sala da gente, pegava o pote de biscoito, sentava e comia biscoito. E ele teve que crescer, eu acho que 20, 30 anos, do mês por dia. Ele teve que assinar toda a liberação que precisar, tudo em relação ao pai. E aí, a gente vê o quanto que, embora muito forte, gente, ele ainda é um menino. É um menino. Eu não estou nem falando das irmãs. Ele só é maior de idade, mas é um menino. Eu não estou falando nem das irmãs que têm 15 anos, porque ele teve a responsabilidade que talvez a gente não tivesse nem condições emocionais hoje, eu ou 50, de fazer algo assim, de você decidir certas coisas. Não é só você assinar, é você decidir. Cresceu na pancada, né? Na pancada. Literalmente. E, ao mesmo tempo, o quanto que a gente via, obviamente, nesses momentos, e até quando algum conhecido dele chegava perto dele, o quanto que a emoção batia, mas o quanto que esse momento da despedida... Ai, que foi muito forte. E ontem, quando ele chega lá na assembleia com o caixão, né? E aí ele desce para carregar. Segurando, né? Homenagear o pai. E ali ele sente uma coisa que só quem tem pai próximo sabe o que significa esse momento. Força, João, força, João, e ele tirou um menino magrinho, né, ali, mas ele tirou de dentro dele tanta força. E no Instagram, né, quando ele faz aquela postagem, uma palavra ali que me chamou muito a atenção. Eu vou honrar. Então. Honrar é algo muito forte, né? DNA. É DNA, é dignidade, né? É dignidade. Mas exemplo. Exemplo. Porque o DNA... Porque você tem casa, às vezes, o mundo precisa ter o DNA, né? O DNA você pode ter, mas... Você tem toda a razão. Mas o exemplo, você acha assim, cara, eu quero seguir o que? Essa pessoa com você eu admiro. É, Dior? É. É isso. As meninas, obviamente, também... A Marina Sofia, né? São 15 anos. 15 anos. E é uma adolescência, é uma fase... Eu sei, porque assim, eu lembro dos meus 15 anos como se fossem ontem. É uma fase que a gente precisa tanto dos nossos pais. E tá. Quando a gente se dá bem, sabe? Mas ao mesmo tempo tem a Rosa, que é uma mulher de uma fibra tão grande. Essa é. Não, essa eu já nem conto, porque eu acho ela simplesmente o máximo. Até pra estudar medicina, essa mulher deu um duro na vida. É verdade. Bom, volto e a gente continua. Rapidinho. Bom, a gente falava do orgulho, né? É. Do João, da família toda. Mas você falou... Vai que família é linda. Você falou da Rose, que ela foi uma batalhadora mesmo a se tornar médica. E foi verdade, foi aí que eles se conheceram. Foi. Ela já foi assistente de palco. Ela trabalhava pra poder estudar. Dançava. Dançava. E ele tinha... Você viu que essa coisa foi por isso que eles ficaram tão juntos esses... Porque ele sabia... Era mais ou menos o mesmo jeito, né? De encarar a vida. Você tem que trabalhar pra pagar o que você quer, fazer o seu sonho. Ser alguém. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Tanto que fizeram uma linda parceria. Três lindas parcerias. Três lindas parcerias. Mas ao mesmo tempo, educaram muito bem essas três lindas parcerias. Muito bem. Porque a gente, obviamente, filho de artista, você fala assim... Ah, é igual os outros. É, mas com uma responsabilidade muito boa. Porque tudo que ele faz e tudo que ele diz é, na verdade, com um peso julgado. Muito maior. Muito maior. E ele se arriscou também, o João, com o canal do YouTube. Você lembra? É verdade. Eles dois cozinhando. E ele sozinho fazendo o respeito. Ele quer ser chefe de cozinha. Ele quer. E uma vez ele mandou no Instagram uma mensagem pra mim. Ele falou, Kátia, me fala uma receita que você gosta, porque eu quero fazer as receitas de algumas pessoas que queriam fazer uma sua. Eu falei lá a receita. E falou, ah, depois você vê o que você achou. Então não era uma pessoa que falava assim, eu sou filho do Gugu. Então, muito pelo contrário disso. Por isso que era filho do Gugu. Por isso que era. Mas isso vem de educação. É de educação. De uma boa formação. Exatamente, de berço. Quando você cria a criança, você fala assim, filho, encara a vida como ela é. Ele é o filho do Gugu. As meninas são filhas do Gugu, são, mas e são pessoas como qualquer outras pessoas. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá.